Isso gera muito sofrimento nos seus relacionamentos e da sua vida. Evite a qualquer custo cometer este erro. Fala, mestre! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma hashtag Aula do Brigato. E na aula do Brigato de hoje eu quero falar de um padrão. Eu quero falar de uma coisa que acontece em quase que todos os relacionamentos e que se você não se atentar, se você continuar fazendo isso, você vai sofrer muito, mas muito. E vai ser muito difícil você estabelecer qualquer relacionamento saudável na sua vida. Seja social, seja familiar, seja profissional, seja amoroso e por aí vai. Bom, vamos lá. Como sempre, é muito importante que a gente enxergue a situação. Vou até adiantar. Esse é o primeiro ponto que você tem que prestar atenção. Você observa as coisas que estão acontecendo? Ou você só age? Mas eu vou explicar isso aqui ainda. Mas a primeira coisa é observar. Vamos lá. Como que mais ou menos se instala um relacionamento? Vamos pegar aqui de forma mais natural possível e mais óbvia. Um relacionamento, ele começa legal. Ele começa feliz. Ele começa com simpatia. Ele começa com coisas legais. A gente apresentando a nossa persona. O comportamento socialmente aceitável. Então eu vou lá, só falo coisas legais, eu vou elogio e tudo mais. Certo? Então o relacionamento vai se desenvolvendo assim. Pode ser familiar, social, não importa. Mas ele vai se desenvolvendo assim. Aí o que acontece é que em um determinado momento, obviamente, surgem os conflitos. Surgem os dilemas. Na verdade a gente nem vê muito como dilema. A gente vê apenas como um conflito. A pessoa mostrou uma faceta que você não conhecia, fez um comentário que você não gostou, apresentou, aliás, um comportamento que te desagrada. Ou você fez tudo isso. Você fez um comentário, blá, blá, blá. Bom, e aí o que acontece é que um dilema ele se instala. Primeiro, vamos diferenciar isso. Ele se instala um confronto. Você vê a pessoa minimamente ali. E agora você, de certa forma, entra num lugar, numa sala escura, onde você não sabe mais o que está acontecendo. Porque você pensa, bom, peraí. Quem era, então, aquela pessoa que eu estava lidando versus essa aqui? Quem é? Quem você é de verdade, né? Da mesma forma, a pessoa pode pensar no mesmo de você. Caso você tenha sido simpático e agora seja uma pessoa que fez um comentário ruim, ou que criticou, blá, blá, blá. Bom, se instalou, então, ali um confronto. Mas se instala um dilema ao mesmo tempo. Por quê? Porque... E aí é onde a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Por que se instala primeiramente um confronto? Porque você vê aquilo como um confronto. Aquilo te irrita. Aquilo te deixa desconfortável. Aquilo te entristece. Alguma coisa acontece. Mas não é mais feliz. Não é mais simpático. Agora existe um confronto. E a primeira coisa que surge na nossa cabeça é, de fato, nós reagirmos àquilo. Talvez falamos. Que merda é essa? Você tá louco? Ou coisas nesse sentido. Não é? E aí, é claro, ali a partir do momento que você entra no confronto, aí pronto. Já virou um confronto. E não um dilema. Qual é a diferença, então, que eu quero colocar clara aqui? Ainda não é o que gera sofrimento. Mas estamos construindo isso. Primeiro, a maioria das pessoas já vê esses desajustes como um confronto. Elas reagem, atacam e brigam. É imediato. Não há questionamento. Não há pensamento. As pessoas são... Algumas pessoas, aliás. A maioria delas, infelizmente. Elas veem aquilo como verdadeiramente uma batalha, uma prova de força. E aí elas atacam, xingam, fazem qualquer coisa nesse sentido. E é claro, dali, se desanda e vai para o sofrimento que eu vou explicar e vou concluir já já a linha de raciocínio. Mas se você conseguisse olhar para isso como um dilema, que é o primeiro passo para a gente, inclusive, evitar o sofrimento que eu já já vou falar, né? Se conseguíssemos enfrentar ou lidar ou olhar para aquilo como um dilema, pensaríamos primeiramente que temos opções para lidar com aquilo. E não seremos tão reativos. Então essa é a primeira coisa fundamental. Ou seja, quando você olha para os seus relacionamentos, algo de desajuste, de desalinhado acontece. Um comentário, certo? Um xingamento, uma postura, um comportamento. O que você vê? Você vê um confronto ou você vê um dilema? Se você vê um confronto, você vai cair claramente no que eu vou falar aqui, que é sofrimento. Se você vê um confronto. Mas eu quero primeiro instalar isso, esse movimento na tua cabeça. O dilema. Espera aí. Eu tenho a capacidade de agir conforme eu escolho. Que é o que... Se quer... As pessoas mais cogitam, né? Então a primeira coisa é essa. Espera aí. Eu tenho uma escolha. Eu posso não reagir àquilo. Eu posso falar, fazer diferente daquilo. Eu posso talvez não xingar a pessoa de volta. Eu posso talvez não criticá-la de volta. Eu posso talvez perguntar o que está acontecendo. Eu posso talvez entender a pessoa. Mas então, a primeira coisa que tem que ser diferenciada é essa. O que você vê quando a coisa dá errado? Um confronto ou um dilema? Isso é muito importante. Muito importante. E é uma visão que, vamos ser honestos, pouquíssimas pessoas têm. Pouquíssimas pessoas olham e falam. Hum, espera aí. O que está acontecendo aqui? Isso é algo que vem com a maturidade. Com a maturidade. Não é? Conforme você vai amadurecendo a sua personalidade, você vai criando ali uma espécie de novas formas, talvez, ou melhor, formas melhores de lidar com coisas que acontecem cotidianamente na sua vida. Bom, mas isso não se instala. Geralmente é o confronto. O que acontece é que, e é isso que gera muito sofrimento na nossa vida e nos nossos relacionamentos, é que conforme nós vamos agindo isso, a primeira coisa é essa. O confronto versus o dilema. Vamos esquecer o dilema. Geralmente não é o que acontece. O que acontece é o confronto. E aí nós lidamos, talvez atacando de volta, talvez criticando, ou coisas nesse sentido. E aí aparecem resultados. Talvez um relacionamento desante, talvez as coisas depois se acalmem e melhorem. Vocês, né, sei lá, conversem. Ah, beleza, passou. Agora vocês vão lá. Daqui a pouco aparece outro confronto, outro confronto, outro confronto e assim vai. O que acontece, e é isso que gera muito sofrimento, é que conforme a gente vai agindo assim, nós vamos entrando no que é a linha do sofrimento, que é um comportamento nocivo cristalizado. Ou seja, você não sabe mais agir de outra forma ao se deparar com aquilo. E eu vou até dar um outro exemplo melhor. Vamos pensar. Pensa aí na tua família, porque eu acho que é o mais aplicável. Todo mundo tem o seu dilema na sua família, né? Mas vemos um confronto, na maioria das vezes, talvez com o irmão, com a irmã, ou coisas assim. Quantas vezes, talvez, pense em alguém que já aconteceu isso. Quantas vezes, talvez, você pensou assim. Cara, essa pessoa tem um poder enorme de me irritar. Ela fala um A e eu já fico muito puto. E eu já reajo, e eu já ataco aquela pessoa. Não dá pra eu agir diferente. Bom, o que é isso? Você está cristalizando ainda mais o comportamento nocivo cristalizado, que é o que te gera profundo sofrimento. Certo? Por quê? Que é mais uma vez. A questão é que você, como eu disse no começo, você vê aquilo apenas como confronto. E quando você vê aquela pessoa, você imediatamente afunda naquela forma de se comportar. Vou dar até um outro exemplo, talvez. Não sei se você mora sozinho, se você mora sozinho, mas se você saiu das casas dos seus pais, você chega lá na sua casa e você age de uma forma totalmente responsável. Ou, pelo menos assim, se espera. Então, você cuida das suas coisas, você faz as suas coisas, você tem que cozinhar, você tem que fazer, você tem que pegar comida, senão ninguém vai te dar e blá, blá, blá. Agora, se quando você morava na casa dos seus pais, eles te paparicavam, quando você pôr os pés lá dentro, você vai começar a agir de uma forma que exige um certo paparico. Ou seja, você vai sentar no sofá, daqui a pouco sua mãe vai trazer o negócio para você na sua mão e daqui a pouco você está lá agindo como uma criança, como você sempre agiu. Esperando as coisas no colo e tal. Só vai parar de agir assim quando você sair. E vai, por exemplo, voltar a ser criança em relação aos seus irmãos, vai criticá-los, vai fazer as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras, não é? O que nós estamos, então, observando aqui? Não estou entrando se isso é certo, se isso é errado. Não importa, não é essa a questão. Pelo menos não agora e pelo menos não nesse exemplo, tá? O que eu quero mostrar para você, que é o que gera sofrimento, é que você aprende a se comportar, mas você não olha isso, tá? Ou seja, toda hora que você está agindo no mundo, você está aprendendo a lidar com algo. Só que a gente não olha dessa forma. Como eu disse, não olha como confronto o dilema, olha apenas como confronto, por exemplo. E aí a gente vai cristalizando essa forma de se comportar. Só que todos os problemas que você tem na tua vida, todos, vão ter uma parcela de responsabilidade sua. E essa parcela de responsabilidade sua estão vinculadas a um tipo de comportamento. Se você não entende isso, você continua cristalizando não só o comportamento na sua vida, mas como também os resultados. E é aí que você se pega, por exemplo, sempre se relacionando com aquele tipo de pessoa que te faz mal. É aí que você se pega, por exemplo, nunca tendo a qualidade de conseguir elogiar alguém, só criticar. É aí que, por exemplo, você tenta estabelecer um relacionamento melhor com o teu irmão, com a tua irmã, com a tua namorada, com a tua namorada, com o teu esposo, com a tua esposa, com o teu filho, com a tua filha. E não dá certo. Porque você tem uma forma de enxergar as coisas e uma forma de se comportar que foi tão cristalizada dentro de você, que ela é automática. Você não vê ela acontecendo. Quando você vê, você tá lá assim, borrado num canto, falando, puta, não dá. Não dá pra lidar com aquela pessoa. Você não consegue enxergar que antes do não dá pra lidar com aquela pessoa, você fez uma porrada de coisas no meio de tudo aí. Você entendeu? E é isso que gera muito sofrimento na sua vida e nos seus relacionamentos. Você cristaliza uma porrada de coisas sem notar, sem perceber. Por isso tem o Portal Poder Social, por isso tem a Inflexões e uma série de outros conteúdos. Que é pra tentar ajudar você a quebrar essa cristalização. É você ali, a partir do momento que, por exemplo, surge aquela inimizade, você não vê mais aquilo apenas como um confronto e age com base naquela cadeia de comportamentos que você já cristalizou. Não, você olha como, opa, é um dilema, eu posso escolher. Eu posso escolher não criticar aquela pessoa, eu posso escolher não xingar aquela pessoa, eu posso escolher sair da sala, caso eu sinta que eu não tenho preparo emocional, social pra lidar com aquilo agora. Eu posso escolher não falar mal dela depois que eu sair daqui. Deu pra entender? Coisas que talvez você não enxergue porque você tá indo naquela linha cristalizada. Inclusive até pra te ajudar agora nisso daí, eu liberei ontem no meu canal aqui, dois presentes. Eu vou deixar o link aqui, ou aqui na descrição, tá? Em algum lugar aqui. Se ele não apareceu é porque você chegou atrasado, chegou atrasada e perdeu, tá? Então se inscreva no canal, ative as notificações, dê o like pra você ser avisado, ser avisada sempre que eu posto coisa nova aqui, tá? Mas é inclusive o presente que vai te ajudar a quebrar essa cristalização. Porque veja bem, não é só. Se eu tivesse que olhar, eu colocaria três passos fundamentais pra você evitar esse sofrimento a qualquer custo, tá? O primeiro passo é, peraí, eu tô fazendo algo errado. Se a sua vida não tá perfeita, o que não tá, porque de ninguém tá. Mas se a sua vida não tá perfeita, então entenda. Pô, peraí, minha vida não tá perfeita. Mas não dá pra ter perfeição? Justo, correto, concordo. Mas ela pode ser melhor do que ela é? Pode. Hum, é aí então que você tem que se apegar. Primeira coisa é essa, a minha vida pode ser melhor do que ela é hoje. Só que ela pode ser melhor com base em algo, não com base em nada. A primeira coisa justamente é essa. Eu entendo que minha vida, meus relacionamentos ou qualquer coisa assim, podem ser melhores. Bom, dito isso, se ela pode ser melhor, por que ela não é agora? Hum, porque, próximo passo, ou eu não sei algo ou eu não faço algo. Tem essas duas possibilidades, que vão se conectar, obviamente. Porque se você não sabe e você não faz, basicamente as duas atacam ao mesmo lugar. Porque, pá, pode ser que você saiba algo, mas você não faz. Se você não faz, você sabe ou não sabe que não faz, certo? Então, o conhecimento e a ação, eles estão atrelados. É o terceiro passo. Perdão, o segundo passo. Então, primeiro, a minha vida pode ser melhor. Segundo, eu sei, ou aliás, eu não sei ou eu não faço algo. Talvez você comece por essa linha dual, mas ela vai se conectar e vai se aplicar numa única realidade. E terceiro, qual é o resultado que eu colho a partir desta linha? Tá? Como, por exemplo, o que eu colho se, no primeiro dilema que aparecer, eu, de fato, encarar como um dilema? Não, como um confronto. Como que será que eu vou agir? Será que eu vou ter a qualidade de discurso, a qualidade de pensamento de não criticar aquela pessoa? De não atacá-la, de tentar entender? Não é? Que é justamente o que nós vamos construindo de forma muito poderosa, por exemplo, dentro do portal e com treinamentos específicos dentro do Reflexões. Mais uma vez, dê uma olhada, porque no momento que eu estou gravando esse vídeo, hoje o presente sai do ar, né? Então, talvez ele já tenha saído, não sei. Se inscreva, ative o sininho, dê um like. Né? Mas esta é a questão. Perceba, quando você se pegar sofrendo, olhe para a sua vida e você enxergará algo que se cristalizou de uma forma... Primeiro, se você conseguir enxergar, quer dizer que você se desapegou um pouco dessa cristalização, porque geralmente você não enxerga. Geralmente você acha que é o outro que sempre age de determinada forma. Você não olha para você agindo de determinada forma. Se você só conseguir enxergar isso, já vai ser um puta de um avanço. Porque é o... Minha vida pode ser melhor. Perfeita? Não é. Não é. Mas ela pode ser melhor? Pode. Então é aqui que você tem que estar. E aí, com isso, o que eu não sei, o que eu não faço. Logo, qual o resultado que eu posso obter se eu souber o que eu não sei ou se eu fizer o que eu não faço. Está aí. Está aí. Seja até uma esquemática. Se você chegou atrasado para esse presente, por exemplo. Pega essa esquemática. Ou vá lá, entra dentro do portal, entra no Reflexões. Melhor é da tua vida que nós estamos falando. Não estamos falando de outra coisa aqui. Eu sei que para você, talvez seja apenas um vídeo, mas não é. Porque se você clicou nesse vídeo, é porque você tem um sofrimento na tua vida. E até quando você vai manter isso aí? Então, veja bem. Nós não aprendemos a lidar com as pessoas em nenhuma etapa da nossa vida. Logo, se nós não nos dedicarmos a isso, a gente simplesmente vai se ferrar. Hoje mesmo eu recebi um comentário de um aluno do portal. Sobre isso. Eu falo, cara, eu queria tanto, tanto que esse conhecimento que eu acabei de ver nessa aula entrasse pela minha pele e eu absorvesse isso para eu agir assim. E por que que vem esse desejo? Porque é uma forma de dizer, cara, eu queria saber disso há muito tempo atrás. Porque daí eu teria evitado tanto sofrimento. Então, talvez, por exemplo, você já não estivesse tão cristalizado em certos comportamentos. Sabe aquela pessoa velha que você olha e fala meu Deus do céu, como essa pessoa acha que ela não pode melhorar nisso? Como que ela não acorda? Como ela não percebe que isso está errado? Que ela talvez esteja se matando porque ela está comendo demais? Porque ela não se exercita? Porque ela não consegue estabelecer um relacionamento? Ou qualquer coisa assim. Certo? Então, é esse o recado de hoje. Esse é mais um reforço do convite. Aproveite esse presente. Ou melhor ainda, entre para o portal, entre para o Reflexões e comece agora a quebrar esses comportamentos nocivos cristalizados para melhorar a sua vida e evitar sofrimento. Eu espero que não aconteça mais um sofrimento para que você lembre desse vídeo e se arrependa de não ter tomado uma decisão hoje. Então, mais uma vez, todos os links estão na descrição. e me deixe saber nos comentários se você sofre com isso que eu acabei de descrever aqui. Beleza? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço. Até a próxima hashtag aula. Obrigado.